Música Olá meus amigos, aqui quem fala é o professor Azanar e esse é mais um vídeo do nosso projeto Viajando com o Seu Psicólogo dessa vez em Paris, diante da Catedral de Notre Dame Música Música Vamos conversar sobre inteligência emocional? Segundo Daniel Goleman, existem algumas dimensões que compõem a inteligência emocional Autoconsciência, conhecer a si mesmo, saber das suas potencialidades, dos seus limites e se adaptar diante dessa realidade Automotivação, ser capaz de correr atrás de seus projetos, seus objetivos e não paralisar diante dos obstáculos Autodisciplina, perseverança, foco, ambição, ser capaz de organizar os passos, planejar aquilo que tem que ser executado Empatia, capacidade de se relacionar com as pessoas, se colocar num lugar do outro e criar vínculos de forma que harmonize as relações E habilidade social, capacidade de se relacionar com as pessoas, criar uma ampla rede de relacionamentos Vamos fazer uma correlação com um dos maiores romances da história escrito por Vitor Hugo, O Corcunda de Notre Dame Na história do Corcunda de Notre Dame, nós temos Quasimodo Ele é um sujeito deformado, corfunda, que foi adotado pelo bispo da igreja Ele ficava na torre, no alto da igreja, tocando os sinos Ficou surdo, ele não conseguia falar, não escutava, era esteticamente completamente deformado Era considerado um vilão, era alguém que era escória da sociedade Porém, com sua inteligência emocional, ele foi capaz de superar todas essas limitações E sua vida conseguiu ter um propósito Na história original, ele se apaixona por Esmeralda, que é uma cigana E a cigana não consegue se apaixonar por ele, o coração dela já é de outra pessoa Mas ele respeita o fato de não ser amado por Esmeralda E esse respeito, essa autoconsciência de que existem limites que precisam ser respeitados consigo mesmo e com o outro, permite que ele se adapte a isso E transforma a paixão carnal pelo amor fraternal de querer o bem do outro independente de ser ou não correspondido É uma boa lição que nós podemos tirar Porque o vilão na história é o bispo Aquele que nós esperaríamos um comportamento nobre, altruísta, religioso e espiritualizado E o bispo manda Quasimodo sequestrar Esmeralda Quando ela é colocada dentro da igreja, ela fica protegida da lei comum Só que o bispo também ao se apaixonar por ela não tem a mesma inteligência emocional Ele quer conquistá-la à força, ele quer impor o seu amor e o seu desejo Quasimodo então protege Esmeralda também do bispo Ou seja, Quasimodo tem maturidade emocional para reconhecer sua dificuldade de se relacionar com Esmeralda A necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio E que apesar de não poder ter uma relação carnal com ela, pode ter um amor fraternal que a protege Quasimodo aprendeu a lidar com o não de Esmeralda Enquanto que o bispo não aceitou o não, invadiu e quis abusar dela Portanto, nunca julgue ninguém, nunca ralture ninguém Porque nós, seres humanos, somos capazes de coisas incríveis Tanto positivas quanto negativas Inteligência emocional Autoconsciência, autodisciplina, automotivação, empatia e habilidade social Quasimodo era automotivado, quando ele buscou, ele foi atrás Ele tinha autoconsciência, sabia dos seus limites Sabia que não podia ser amado por Esmeralda, mas aprendeu a lidar com isso Ao mesmo tempo, ele não tinha habilidade social Que foi seu grande limite, aquilo que mais dificultou sua relação com ela Se nós conseguirmos circular por essas cinco dimensões da competência emocional Nossa vida vai ser muito mais próspera, muito mais saudável e muito mais harmoniosa Inteligência emocional para vocês Boa jornada!